Eu sou aluna do professor Pedro, eu desenvolvi boa parte do trabalho de aula para o professor Pedro, mas alguma parte também na aula para o professor Pedro. E a minha dissertação tem como título, então, é Hansen W. Violins Control, Integrated Logic, Violins Prodússia, Gevânica e Insights. Aí, só para iniciar um pouquinho o curso que eu vou falar para vocês hoje, eu vou dar uma breve introdução sobre W, vou falar sobre a importância dessa praga, o manejo e a compatibilidade de receitas com micro-organismos. Vou compartilhar com vocês as fotos, os iniciais, os objetivos, vou discutir como que a gente fez o material e métodos, os resultados e discussões e também a conclusão do meu trabalho. Então, só para dar uma introdução geral, né, da Alvons é da Ordem Médica, ela é da família Cicálide e é uma parágrafa chave do milho. E uma característica é que muitas dos adultos formam colônias dentro do cartucho do milho e também nas folhas. Geralmente, a gente fica na área marcial das folhas e os adultos ficam ali no cartucho. Então, essa é a carinha, né, de Alvons. E aqui eu trouxe um pouco sobre a distribuição dela, então ela vai do final da América do Norte, Central, América do Sul, sendo sempre do Rio de Janeiro e México. E aqui eu vou falar um pouco sobre a importância de Alvons, então, começando pelo impacto que não é o mais nocivo de outros, que é a sugestão de seiva. E essa sugestão de seiva causa o remedio, né, propiciando o crescimento de produtos oportunistas, levando a diminuição da área muito sintética, o enfraquecimento das plantas, o encurtamento de entronóls e, consequentemente, levando a perda de produtividade e também a qualidade do tipo. E aqui está o principal fator, né, que é a transmissão de almovorentes, como o espiroplasma, o pitoclasma, o vírus raiado fino e o mosaico. E uma característica que é agravante é que muitas vezes as doenças ocorrem simultaneamente. Então, eu trouxe aqui um dado de espiroplasma, que a ocorrência de espiroplasma pode levar de 60% a 84% na maturidade de condensão. Então, é um ponto bem importante, né, por isso que ela não será da tarde achada do livro. Aqui é o que eu recebo os sintomas, mas, de forma geral, essas riscas aqui, nas verduras das folhas, elas estão comuns em todas as doenças, os pontos cloróticos que podem começar a ter e depois chegar a toda a folha, os riscos mais amarelados e esbrançados. Então, esses são os sintomas característicos das doenças. Recentemente, nas últimas décadas, alguns têm ganhado uma notoriedade muito grande, isso devido a vários fatores, entre eles a mudança da produção, o sistema de produção no vídeo, a expansão das áreas cultivadas, a prevalência de doenças no campo, praticamente todo ano, e um ciclo de sangue atrás do outro, favorecendo a acumulação desse inseto, e também o potencial de desenvolvimento de resistência e crescimento. Então, aqui eu trouxe só um exemplo, na figura B, a gente consegue ver a previsão, a destaca do Conard, de 2020, mas a gente consegue ver que é afrontado por 2020, não faz solo, né? Então, o milho está lá, e se for muito, não parece ser... Então, eu já tenho um esquema, basicamente, mostrando como funciona, né, esse aumento da quantidade da luz no campo, então, na primeira safra, tem algumas ali, que são muitas que chamam doenças, e aí vem a outra safra, e elas têm um grande potencial de migração, então, durante a intressafra, elas estão em algodínio de chigueras, que estão ali no campo, ou também em outras plantas que não são hospedeiras, propriamente dito, né, com algumas brachiais, e elas ficam ali, até o próximo safra, então, quando chega o milho safrinha, ou a segunda safra, é que ocorre a maior desminuição doença que a gente tem. Transmitindo, então, tipo, a maior parte das doenças aqui no safrinha. E hoje, o principal método de controle da traga é controle químico, tanto por tratamento de semente, quanto por pulverizações, devido a necessidade de controlar esse inseto como inseto vetor, a necessidade de controlar esse inseto bem rápido. Então, o inseticida, muitas vezes, dá esse resultado, né, de uma rápida mortalidade, de uma alta mortalidade, e por isso, a necessidade de integrar novamente. Aqui eu trouxe alguns exemplos de algumas classes, ou grupos químicos, de inseticidas registradas para dálgulas, como pirotróides, neuroendocrinópolis, diabidas. E, por isso, da tarde, não vai ver o trabalho de difícil controle, muitas vezes, só uma coisa que não é suficiente. E aí, tem que o manejo integrado de uma traga, que é mais difícil de um controle para conseguir o sucesso de causar a mortalidade desses insetos. Porém, como a gente sabe, o disciplinado desses insetos pode levar à resistência, às sete resistentes. também, a sociedade tem profissionado por práticas mais sustentáveis, e também, o efeito que os inseticidas podem causar em organismos não altos. Sendo assim, como um pilar, também, do manejo integrado de traga que a gente tem no controle biológico, aqui, eu destaco o controle microbiano, principalmente, com os sintomas patogênicos. Então, o controle microbiano, ele é uma prática que visa mais conservar o meio ambiente, e também, é muito interessante para reduzir esses insetos. Isso porque, um dos furos hematopatogênicos, ele escolhe o coloniz em diferentes órgãos de inseto, em diferentes estágios também de vida desse inseto. Ele pode se replicar e se dispersar facilmente no ambiente, através dos seus esporos, e é uma unidade natural. Aqui, eu trouxe alguns exemplos de fúgios que ocorrem naturalmente em dados como a Metariz, o Menos Anzol, o Boberts e Bobera Baciana. E hoje, no mapa, estão registrados a maioria dos produtos são a base de Bobera Baciana, sendo alguns de Cordyceps com fuma zorosa e Cordyceps de Avon. Aqui, havia uma observação de que o isolado exalto de 2,9-6 era classificado como Cordyceps com fuma zorosa, mas, recentemente, tinha uma observação, reclassificando ele como Cordyceps de Avon. E Cordyceps de Avon, ele é encontrado amplamente controlando moscas brancas, afífios e também os filídeos, que são da mesma ordem de dados. Então, a gente selecionou o Cordyceps. E aqui, um ponto importante também é que a possibilidade de se explorar e de ter os trocados desses fundos como patogêneros. Então, hoje, a maioria, quer dizer, todos os produtos disponíveis no mapa são a base de fundos aéreos, que demandam mais tempo, mais tempo, porque é um trabalho mais amplo, então, é uma mão de obra muito grande. e tem surgido, então, uma tendência de proteção líquida, como a produção de glásticos fóruns e corintios submersos. Os glásticos fóruns, eles são quase queimados em alguns dias somente e é possível escalonar esses profundos. Então, esse é o interesse. Em alguns relatos também da literatura, a virulência dos glásticos fóruns são maiores do que os corintios aéreos. E o corintios submersos, ele não é muito explorado ainda, né, mas ele também tem a eficácia com provável contra os insetos fóruns. E esses prováveis diferentes, eles variam, variam a violência, o tempo letal e também a tolerância de outros fatores, como a temperatura, o UV. Então, por esse motivo, a gente queria explorar também a tolerância em exercícios. Então, como eu falei, o fúrgico é muito importante para o manejo de praga, porém, ele demanda mais tempo para a ação. E isso não é tão interessante para a álbum, já que ela continua transmitindo a doença. Então, surge, então, uma necessidade de combinar os inseticidas com os inseticidas, visando induzir o estresse com os inseticidas, comprometendo o sistema imorrente inseto e, consequentemente, aumentando a mortalidade desses organismos. a aplicação de químicos com fúrgicos entromatogênicos, ele aumenta a mortalidade, reduz o tempo de morte, comparado se você tiver descrito com agentes isolados. E isso também acaba levando outros benefícios da vantagem, como redução de custos de aplicação, o tempo de exposição também dos atletas é menor e também da planta. Entretanto, quando a gente mistura o inseticida com o etomopatogênico, algumas coisas podem acontecer, como os efeitos sinérgicos, que é quando você aumenta a escorulação e, consequentemente, aumenta a mortalidade. Antebanismo, quando existe um efeito negativo no etomopatogênico, levando a uma redução da escorulação, por exemplo, ou um efeito aditivo ao neutro, quando não tem efeitos e você tem o mesmo resumo que a gente fala que a gente vai utilizar os outros. E isso, esses efeitos, eles variam de acordo com a espécie, de acordo com o isolado, o grupo químico, a musagem, então são muitos fatores que incluem essa compatibilidade. Por conta disso, a gente levantou algumas hipóteses como se seria possível então ter um efeito sinérgico combinando o de acordo com o sete de agrone com as suas seguidas. Se passos fóruns e planitos submersos eles seriam mais suscetíveis, as seis ligas, isso por conta da estrutura, da composição desses propágonos, da parede celular e dos propágonos que vem com a gente de agronegócio e as hipóteses que seriam mais suscetíveis, se algumas as seis ligas diminuiriam a viabilidade e a unidade formadora de colônias desses fundos em nível de inserulação, que a gente acreditava que sim, alguns poderiam causar esse efeito. e também uma última hipótese que a gente levantou era se os fóruns matariam mais rapidamente esses inseridos. Isso baseava no fato de que a germinação desses fóruns foi mais rápida, então a gente levantou esse fóruns. E para isso, então, o objetivo do meu trabalho foi avaliar a compatibilidade do exalto doce da alveia com os principais utilizados, principais exercícios utilizados para controlar dálvulos e também recomendar uma estratégia de estrutura de crescimento. Por meio disso, a gente precisou comparar a violência de colídeos aéreos com as suas fóruns e com as suas fóruns e com as suas fóruns determinar a compatibilidade biológica de todos esses propágrafos com os princípios que a gente selecionou, avaliar a eficácia do colídeo aéreo controlando dálvulos com alguns inseridos que nós selecionamos e propor, então, uma estratégia de manejo de dálvulos. Para isso, então, para a gente conseguir alcançar o primeiro objetivo específico, eu realizei a criação desses insetos, então, basicamente, tinha o plantio de milho toda semana, a aduação, elas viviam em gaiolas com o alvo e colocadas em um caso de vegetação climatizada e eu realizava a manutenção no mês por semana onde eu substituía as plantas que estavam sendo criadas, ou mortas, se dava uma linhada na gaiola e transferia os insetos novamente. Então, os insetos que eu utilizei primeiramente ficavam no caso de vegetação, mas os insetos resistentes ficavam em uma forma climatizada. Também, para conseguir, eu tinha o primeiro objetivo, que era testar os diferentes propágulos, eu precisava produzir esses propágulos, plantas, então, eu produzi os colentes aéreos em placa mesmo, onde eu utilizei, eu utilizava essas placas tanto para fazer inóculos de fermentação líquida, quanto para produção dessas instituições para monitorização. Os glatosporos, eu utilizei esse meio da MEC adaptado e houve uma necessidade de buscar um meio de cultura para produzir o colente submerso, isso porque existem alguns dados só para a cor de cêpsis mosorosa e bobera baciana e algumas adaptações foram necessárias, porque a maioria dos trabalhos usou um componente que é calculado pelo universo, inclusive, então, eu precisei achar um meio e modificar ele para conseguir todos esses propósitos. Aqui, eu também trouxe uma foto do Exalto 1296 e do Bobera 3366, que foi o controle que eu utilizei já de atividade conhecida pelo canal. ambos estão disponíveis na coleção do Exalto. Então, o primeiro resultado que eu vou compartilhar aqui é o da modificação do meu meio de cultura. Então, eu testei meio 1, 2, 3 e 4 com diferentes fontes de metrogênio, sendo que o meio 4 foi o que obtive maior produção e também outros fatores levaram à escolha e à otimização desse meio durante todo o estato, em que, além da produção, estava a consciência do meu meio de cultura que era bem fácil de manipular e os outros meios, por exemplo, o meio 1 tinha muitas hipas e meio propágoras, o meio 2 a gente encontrou algumas deformações, o meio 3 tinha muitas hipas e poucos propágoras, então o meio 4 que foi escolhido a gente chegou a 3, mas em séries é o impacto de subversos por ME. e esse resultado a gente considerou satisfatório, visto que outros trabalhos trazem uma concentração parecida, tanto para a esposição atmosorosa quanto para a bovéria baciana. E nós encontramos também apenas 10% de gláceos flores, então isso pode variar, depois do o meio de tudo, isso foi só para encontrar esse resultado. isso também está dentro de outros trabalhos, como o trabalho que eu falei com base para tudo a esposição atmosorosa, que eles também encontraram essa quantidade de glóceos fósforos. E aí, para explorar um pouco o que aconteceu nesses outros meios, existem outros fatores, como a proporção de carbono e hidrogênio que pode ter gerado crescimento de cícitos e cícitos ou uma concentração muito elevada de açúcar que também pode gerar isso, e também por conta dessas deformações levantou-se hipóteses em ponto de ter uma pessoa amortizada. Essas fotos aqui, eu fiz um acompanhamento inicial, então, tiramos a nossa para comprovar ou criar alguma hipóteses de que realmente era o que se fosse para comprovar isso, e eu não sei que a nossa lição de 24 horas, então, a gente consegue diferenciar bastante de outros propágrafos e que já eram esperadas na coletividade do plano submerso. Nos primeiros ensaios de virulência, então, eu consegui esses propágrafos e já podia fazer esses ensaios, então, aqui está a garola, né, que eu utilizava para tomar os insetos e também para pulverizar, então, era um pône de acetato com um bual ali em cima para oferecer a ventilação, e aí eu transferi esses insetos no dia anterior da pulverização para facilitar a inovação deles, e então, no dia posterior eu pulverizava com um airbrush, e o primeiro experimento, então, que por um ano se tiveram esses tratamentos, então, eu usei formulado, que eu produzi na placa, os glócios pobres, os glócios submersos, e também com um produtivo de bobera maciando, e eu cobrizei 2ml numa concentração de 1x10x7, depois de avaliar esse experimento por 10 dias, eu colocava eles numa placa para ver se abrirem os nossos insetos. E aqui são os resultados, nós tivemos 40% de mortalidade com glócios poros, sendo que o tempo letal também foi menor, que seria essa linha aqui, seguido do, ah, perdão, o bobera baciana é essa linha azul, seguido dos glócios poros e os outros propósitos do controle. Então, os glócios poros, eles foram mais violentos do que os outros propósitos, que eles mataram mais rápido, e isso faz encontro com os trabalhos da literatura que mostram que os nossos quadradinhos podem ser mais virulentos e causar mortalidade mais rápido. Os colírios submersos, eles tiveram uma mortalidade similar ao que o vídeo é o público também autorulado. Isso não vai ter lido de encontro com os outros trabalhos, o trabalho de Esther e o bonito mostrar que os políticos submersos podem matar mais o que o vídeo para eles. Então, isso utilizou um pouco os outros trabalhos e a gente consegue evidenciar aqui a diferença de gruência entre os propósitos, apesar de ser a mesma espécie isolada que o vídeo. E o exato 3366 demonstrou então um controle de dados. Aqui eu só coloquei algum número de insetos disponulados para a gente conseguir ver a mortalidade contaminada desses insetos e alguns fotos que eu tirei ao longo desse processo. Então, a partir desse resultado é possível ver o próximo ponto, que era avaliar a compatibilidade biológica e para isso os ingredientes ativos e os produtos comerciais utilizados foram esses e foram apagados dois parâmetros a viabilidade e o FC. Para a viabilidade eu basicamente produzi uma solução com esse inseto recomendada, coloquei o equivalente a 5, o WDLC que tinha com o automotogênico para todos os contáguos, para não precisar ter nenhuma divisão, era a minha concentração de interesse já. Agitei por 30 minutos inicialmente, coloquei em placa o Wodac e contei posteriormente o número de polídeos viáveis ou propágonos viáveis e inviáveis. E no FC eu fiz algo um pouco diferente que foi preparar uma solução só desse fundo porque a concentração teve que ser muito reduzida para conseguir contar as colônias. Então, eu tinha a suspensão do estoque desses propágonos, mas eu realizei o meu processo. Eu coloquei esse muito romantogênico dentro da suspensão de interesse, ajudei por 30 minutos, plaquiei, espalhei com a alça o Wodrigalski e 48 horas depois eu ouvi o crescimento das colônias. aqui só exemplificando que eu utilizei, eu colocava todos os propágonos juntos, na realidade se sai ao mesmo tempo. E aí os resultados de viabilidade mostram que o antifrogue foi o que teve menos impacto nesses propágonos e é importante salientar que apesar de ter diferença nem necessidade de viabilidade ou tornou a redução dessa viabilidade tão expressiva e o etifrogue ele se mostrou também compatível com o W296 nesse outro trabalho recente onde eles avaliaram as principais entrevistas para o controle de dálvulos então o resultado foi bem similar e os colímpicos submersos e colímpicos aéreos eles apresentaram uma maior tolerância eles aparecem aqui entre os que tiveram maior tolerância eu esqueço de explicar mas aqui é o colímpico que seria o formulado o colímpico aéreo puro os glássos fóreos e os panitos submersos então eles mostraram de maneira bem similar e um fato interessante que eu gostaria de uma atenção é que o octane que é o produto formulado ele teve uma diminuição um pouco mais expressiva da germinação e aí isso levou até a hipótese de que haveria talvez algum conflito entre alguns componentes da formulação do suicida com o formulado que isso não ocorreu aqui em rúdios aéreos posteriormente achamos interessante prolongar um pouco mais o tempo para 70 minutos e o que a gente obteve é que o metamil ele reduziu um pouco a viabilidade do octane após 150 minutos de contato porém é interessante salientar que no UFC essa diferença não foi observada o que faz a gente levantar hipótese de que houve um atraso da germinação somente mas ela foi compensada ao longo do tempo o que é a verdade seria não é exatamente o momento que eu estou contando mas o UFC é mais prolongado o contato e a gente não observou essa diferença o metamil ele aparece na literatura como compatível com o cor de sexo monzorosa que a gente considera um resultado parecido aqui mas ele também pode ser incompatível com o lugar desse ano então mais uma vez saindo entre as espécies e o imidracopid ele em 5 minutos em 150 minutos ele impactou os planos aéreos aqui a gente consegue ver uma diferença nítida e a bifentrina no caso ela foi considerada tóxica para uma atitudícia diagônica na literatura que também vai de volta para o nosso resultado quanto ao UFC a gente faz nenhuma diferença entre os diferentes propágrafos exceto o coníde aéreo que teve uma diferença apenas no tratamento de 6 que afetou negativamente o número de polônias e neste mesmo trabalho onde eles avaliaram algo bem similar apareceu muito caixinha é interessante também salientar que os propóboros que foram menos afetados aqui na UFC também foram com o início de MERS e com o início de Aéreo isso dentro da que eu vi as hipótese de que a estrutura solar dos protóboros são diferentes então eram realmente cerários principalmente na hipótese ao longo do tempo também não tiveram diferenças muito significativas no fundo em relação ao UFC nos 90, 60, 60, 70 minutos e aqui apenas algumas fotos para exemplificar o risco realmente que não tem tanta diferença Bom, então para a gente chegar ao terceiro objetivo específico que era avaliar e caça nós realizamos alguns ensaios o primeiro deles foi esses muitos tratamentos onde a gente selecionou o etipróleo e o metomil e o gracopid com a bicentina para avaliar no inseto isso porque o etipróleo e o metomil eles apresentaram muitas vezes uma viabilidade singular maior do que a assim como UFC gerando a hipótese então a gente tem um efeito estimulante ali e o midropopid foi escolhido porque ele era educado com um bom para evitar então a gente queria ver esse contador ao realizar esse ensaio a gente notou que talvez tivesse um efeito do seaweed e também algumas complicações saíram ao longo desse tempo e a gente decidiu fazer então um teste das salvas preparadas com seaweed e com água destilada para ver se o seaweed estaria aumentando ou potencializando ação desse e nós escolhemos o atipróleo para realizar esse procedimento então aqui a gente tem os resultados dos 14 tratamentos então como eu falei do T6 ao T14 praticamente tiveram 90% o que seria difícil avaliar os aditivos ou aditivos então a gente foi buscar na literatura se o seaweed estava influenciando algum não e entretanto foi possível avaliar o etipróleo aqui que houve efeito sinérgico no tratamento T5 que era a dose cheia de etipróleo mais proteção diabônica no tratamento T6 teve um efeito aditivo com metade da dose etipróleo e proteção diabônica e também foi possível anotar que os produtos individuais aqui T3 e T4 causaram mortalidade de 65% entretanto quando combinado eles chegaram a 86% e a gente observou também uma diferença no tempo letal que no T6 foi de 3 dias e no T4 foi de 5 dias aqui também coloquei os insetos formulados para mostrar que o que a gente observou em vitro ocorreu aqui em vivo ouve a exposição desses insetos apesar de a presença de um sexismo nesses tratamentos e aporto o exemplo para a exploração então como eu citei anteriormente foi efetivo a indução desses stress com a dose de insetos e efeitos inérgicos similares foram visualizados em um metabolismo anisólico motorólico e também em um dos trabalhos de alimentos inérgicos esse resultado ele reflete que o sewitch ele teve um efeito potencializante desses insetos então aqui a gente tem água destilada em sewitch para etiprole água destilada em sewitch para metomil e a gente consegue ver que sim ele potencializou o efeito desses insetos principalmente na meia dose na dose cheia individual sendo que foi possível observar aqui etiprole mais o octane no tratamento T6 com água destilada teve um efeito sinérgico e teve um efeito aditivo aqui em metomil também com água destilada eu não falei mas o que quadrado acima de 3,4 significa efeito sinérgico e abaixo disso tem um efeito aditivo ou antagonista então algumas explicações do efeito desses insetos estão relacionadas então a distribuição dessa causa para todo o corpo do inseto facilitando a germinação a redução de camadas de lipídios favorecendo também a adição desses insetos promovido pelo espalhamento e o moramento do corpo desses insetos E para então alcançar o último o último objetivo nós tínhamos a necessidade de testar uma outra população de insetos sem insetos de estado de vegetação que já estava em criação há muito tempo a população utilizada aqui para uma população do inscente ametomil coletado na Bahia esse experimento foi realizado no laboratório de inscência de artrópodes finalizado também e aí o método aqui foi um pouquinho diferente que eu realizei trabalho lá com eles então esse aqui o método que eles utilizam que basicamente eles dormem no inseto que é o CO2 e aplica nessa torre de pó ter adaptada que eles falam lá e aí sim eu vou ter a minha gaiola então a gente testou tanto com uma população de criação que a gente chamou de SUS quanto a ametomil a resistência ametomil e aí o restante de experimentos seguiu da mesma forma a mesma gaiola avaliação e também a avaliação da desprodulação e aqui foram os resultados SUS então seria a população de criação suscetível e a população resistente e aí aqui a gente conseguiu avaliar efeitos sinérgicos que aumentaram a mortalidade do T5 também a dose de ametomil e o ocultane também o efeito aditivo do tratamento de T6 e o tratamento de T6 ele matou o sucesso mais rapidamente como um dia nos suscetíveis comparado à dose cheia isolada que seria o fato e aqui alguns estudos estão sendo realizados lá no laboratório do professor Celso sobre a resistência de proteína de infecção e apenas uma evidência em outros fatores que ainda vão ser avaliados por eles e aí o ocultane a combinação na verdade de inseticidas com o por exemplo um patogênico se mostrou então uma estratégia interessante com a energia de tragas que possuem resistência e também a gente observou que existem variações entre populações de séries diferentes que são fatores que devem ser considerados no manejo integrado então as conclusões do meu trabalho quando a gente pensou na hipótese de que havia efeito sinérgico realmente aconteceu efeito sinérgico e aditivo eles foram observados na combinação de leito-pio e de etiprólico no canto ou de futebol no canto resultando em maior mortalidade e um tempo de morte comparado com eles visados isoladamente os glóxios pólagos foram realmente mais suscetíveis e menos os sensíveis de ser mais suscetíveis do mito mas saindo que eles mantiveram boa habilidade eles só comparavam o canto de merces e o canto de aéreo eles foram um pouco mais suscetíveis e eles os canto de merces e os canto de aéreos se mostraram bem resilientes ao contato com os inscetíveis eu esperava nós esperávamos que alguns inscetíveis fossem impactar na viabilidade de unidade comodora de colônia e o codice sergianônica se mostrou bem tolerante a esses inscetíveis sendo muito importante isso para o manejo integrado de tragas e sobre a hipótese de que glastosporos causariam uma mortalidade mais rápida isso também aconteceu comparado a alguns profáculos assim como glastosporos foram mais efetivos no controle de cálculos em comparação com os profáculos e eu gostaria de agradecer gente eu gostaria de agradecer o departamento por essa oportunidade gostaria de agradecer o professor pelo laboratório dele que me apareceu bastante o laboratório de patologias e as pessoas que me lembram isso o CNPQ e a FAPS pela bolsa gostaria também de agradecer bastante o laboratório de insetos depois principalmente o Elfis saber os insetos foi muito importante para mim o laboratório de resistência de artrófilos para o Eduardo que tivemos muitas discussões no trabalho ela é bem similar e ele também forneceu os insetos inscritos no laboratório de ecologia clínica que as minhas fortes foram tiradas de foto porque eu ficava lá muitas horas tirando de foto e também queria agradecer os meus fatos os meus amigos no laboratório e nessa última parte da minha panela queria agradecer também o meu time no CTC e é isso eu não vou te dar um time no CTC agradecer pela apresentação excelente e pelo menos parabéns tchau 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 tchau